A Casa Branca diz que é falsa a notícia publicada pelo jornal Washington Post e seguida depois pelos órgãos de comunicação dos Estados Unidos, que diz que Donald Trump revelou informação secreta sobre o grupo Estado Islâmico. A história que foi publicada e a forma como foi relatada é falsa. O Presidente e o Ministro dos Negócios Estrangeiros reviram uma série de ameaças comuns aos nossos dois países, incluindo ameaças à aviação civil. Em nenhum momento foram discutidas fontes ou métodos secretos. O Presidente não revelou nenhuma operação militar que não fosse do conhecimento público. Eu estava na sala, não aconteceu. De acordo com o Washington Post, o Presidente dos Estados Unidos disponibilizou a Lavrov informação relacionada com a possibilidade de os extremistas utilizarem computadores portáteis para realizar algum tipo de ataque terrorista em voos comerciais, afirmações que McMaster desmenta.